Estamos a falar é de rádio, e rádio não é redes sociais, não venham com essa, porque para mim não são, e continuam a ser um homem que, para mim, rádio é o conteúdo que tu fazes, e que as pessoas ouvem. Gostam ou não gostam? Relampada. Hoje o Relampada está em alta pressão. Não, isto não é aquele programa que dá na RTP, 5 para a meia-noite. É o Relampada. Comigo, 3 grandes convidados, ilustres nesta área da comunicação e das entrevistas. Mas, aqui hoje, o papel inverte. Romano de Faria. Valentina, Jesus. E o grande, grandessíssimo, Ricardo Campos. O Mr. Fields. Mr. Fields, muito obrigado por terem aceito este convite de cá estarem. Obrigado pelo convite. A primeira pergunta seria, vocês consideram-se pássaros diurnos ou corujas noturnas? Ou talvez um falcão mais tardio? Com essa... Quais que eu responda? O Ricardo é o primeiro. O Ricardo é o primeiro. Considere-me um dinossauro voador. Um dinossauro voador. É para aí, é para aí. Eu não sou tão um dinossauro quanto o Ricardo, mas é para aí. Pássaro madrugador, no meu caso. Pássaro madrugador. As duas coisas. Pássaro madrugador. Diria durante a semana pássaro diurno ou madrugador, vá, e durante o fim de semana é corujas noturnas. Mas não vamos entrar em muitos pormenores. Muito bom. Sim, na minha parte é mais ou menos isso. É, também. Mas também houve épocas na minha vida que era todos os dias, havia o dinossauro noturno e o dinossauro voador. O dinossauro voador e o dinossauro noturno. E qual seria a diferença entre os dois, neste caso? Eu tenho asas, outros... Eu tenho asas e outro, de vez em quando, queria umas asas para voar. Muito bem, ok. Pássaro da noite, entendo. Ah, pois é. Ah, pois. Diga-me uma coisa. Isto é uma frase que eu encontrei no Instagram da Valentina. Talvez das primeiras fotografias que ela publica no Instagram. Medo. Vocês diriam que a rádio ajuda pessoas feias, mas com vozes bonitas, a estarem empregadas? Somos a prova disso. Não, ela está a falar para ela. Desculpem. O Romano é o bonitinho da rádio. É, não, mas eu não descobri isso da Valentina. Ele fez a minha pesquisa, não é? Gostava de dizer que... Mas a rádio, hoje em dia, não tem... As pessoas bonitinhas nos pipis. Não se pipi, é o Romano. Sim, o Romano é o bonitinho da rádio. Obrigado. Foi tudo combinado. Ele se arrasta sempre bem. Faz manicure para dicure. Se querem que apague o almoço depois. Vai aos minhas. Isto nunca vem assim de uma forma. A Valentina, não. E eu, não. Somos realmente aqueles que escondemos atrás do microfone. Mas temos aqueles aranos. Agora temos uma voz, que é uma coisa que, normalmente, ninguém desviou por causa que... No entanto, a Valentina também anda nas andanças da TV, não é? Sim. Como apresentadora da RTP. Sim, mas aí tem foto de gelo. Exato. Ah, é? Metem os filtros. Não, tem muitos filtros. A vantagem da televisão, de estar na televisão e de fazeres reportagens para a televisão é que tem caracterização antes, que me permite ter maquiagem, que é uma coisa que eu não tenho hoje. Ah, pulas. E cabelo e... Eu não sei se é assim, tu achaste que é giro, por isso que tu vais à televisão. Ah, é a moça menina bonita da rádio. É a moça menina bonita da rádio. Também é a única. Sim, também é verdade. Também há. Mas é a mais bonita. É a única, mas é a mais bonita. Sim, é a mais bonita. Você tem o sorriso giro. Ok, então. Vai fazer com o sorriso. Vai. O sorriso de ilusão, o sorriso da rádio. O da rádio. O sorriso da rádio. Ou o riso, o riso, o riso, o riso da rádio. O riso da rádio. O riso da rádio. Sim, é o genuíno normal. Muito bem. Vocês têm que ter, de facto, muito cadado com a vossa voz, porque a vossa voz é a vossa ferramenta de trabalho. De a mesma maneira que as vocalistas fazem alguns treinos de voz, vocês também fazem ou têm o vosso próprio segredo? Não posso contar os treinos de voz de voz. Não, obviamente. Há coisas que nós não conseguimos partilhar, porque por vezes nós nem planeamos e acontecem. Acacacemos a voz sem percebermos. Ah, ok. Mel da abelhas, não? Há uma coisa engraçada, que antigamente os grandes leitores de rádio eram pessoas com grandes vozes. Hoje em dia já não é assim. Porque as próprias tecnologias adulteram as vozes, as vozes são prostitutas de si próprias, porque a tecnologia faz com que isso aconteça e nós todos sabemos que, posso dizer que muitas vezes, portanto, não é bem a voz, hoje em dia. É a comunicação. É a comunicação. Portanto, as coisas também mudaram por causa disso. Aliás, havia uma coisa engraçada, que era, os jornalistas, quando não tinham voz, não faziam, não apresentavam noticiários e havia alguém que lia as notícias por eles. Isto é verdade. Isto acontecia. É uma coisa suave. Sim, antigamente havia jornalistas que não podiam ir ao microfone. Hoje em dia qualquer jornalista, minimamente que tenha boa comunicação, consegue ir ao microfone. Mas o microfone é um objeto que pode ser vagamente. A forma de ir ao microfone também é importante. Ele disse a forma de ir ao microfone. Atenção. Ok. Isto são muitos anos a ir ao microfone. Muitos anos a ir ao microfone. É verdade, é verdade. Digamos aqui que o Ricardo é... Lá está o tal dinossauro voador. Não, não. Estão a estar já o microfone nas novas tendências. A forma de ir ao microfone é que vai variando. Ricardo, não sei se estou correto, mas tinhas um programa chamado Efeitos, em 1984, na rádio que agora já não existe, a Rádio Madeira. O que é que mudou desde então para agora? Os pratos, o microfone, tanta coisa. Já mudou. A própria tecnologia mudou. Agora, nessa altura, eu ia fazer esse programa com o Emanuel Joanito. Posso vos dizer que provavelmente foi o primeiro programa de rádio pela manhã que se fez totalmente descontraído. Nós entrevistávamos dentro da Estação Real da Madeira, quem conhecia a Estação Real tinha uma paragem de autocarros e nós, através de um microfone, com o microfone, com o fio, portanto tinha que ser um fio muito grande, íamos entrevistar as pessoas da paragem de autocarros, ou eu, ou o Joanito, e fazíamos uma coisa muito maluca e fazíamos coisas muito malucas. O que eu me lembro, anteriormente, e o trabalho desde a Rua dos Jornalistas na RDP, nunca acontecia esse tipo de criatividade entre os programas de ser e fazer brincadeiras as mais ridículas pessoas. Sempre com o fio do microfone. O que é que mudou? Mudou realmente a comunicação das pessoas e a forma de estar e também do ouvinte. O ouvinte também mudou bastante. A forma como houve rádio hoje em dia não é a mesma coisa que o ouvinte que via rádio antigamente. Agora está muito ligado à internet também, diria. Claro, sim. A rádio teve que se reinventar. Na vossa opinião, a rádio precisava deste, senão morria na praia. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Romano, por exemplo. Eu acho que sim. Eu acho que nós tínhamos que nos reinventar. Aliás, tínhamos que, à boleia do que se está a passar a redes sociais, a rádio tinha a magia. Eu comecei a fazer rádio e ninguém fez a mínima ideia de quem estava do outro lado do microfone. Essa era a magia da rádio. Hoje em dia já não é propriamente isso. A rádio tem a nível visual, também tem a nível a comunicação, mas também a nível visual teve um grande upgrade. Eu acho que sim. Se nós não acompanhássemos esta evolução, que é boa para nós, porque nós queremos a comunicar, chegar às pessoas, e temos várias formas de chegar às pessoas. Além do microfone, agora também temos a imagem. E acho que isso, a rádio em si nunca há de morrer, mesmo sem imagem. Claro, claro que sim. Acho que está a falar no Posto Inúcio. Não tem nem a imagem nenhum do professor. Aqui tem as suas ouvintes. Exatamente. Temos que aprender. Exatamente. Não só o Posto Inúcio, as rádios locais. Sim, estou a falar. Falei no Posto Inúcio. Sim, mas a rádio assim... Olha, de repente. De repente chega aqui o Duarte. Ah, mas este tema que se fala... Sombaranja. 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 Isto tem boa ideia. Sombaranja. Bom dia, bom dia. Sombaranja. Sombaranja, sim. Oi, 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 oi. Um brinde. Um brinde. Uma grande relampada. Já são horas de beberem alguma parte do planeta. O Duarte tem este efeito nas pessoas. O Duarte de repente chegar aqui com um copo de relampada. Eu vou perguntar, André, sobre o que é que nós éramos, se éramos pássaros voadores. Quando falei no dinossauro, o que pode ser voador é com estas bebidas. Sim, ganha asas com essas bebidas. Pode ganhar umas asas muito grandes e ainda estás a perceber que já estás a voar há muito tempo. Para que conste isto não é uma hora indicada para este tipo de coisas, mas isto é literalmente... Claro que é. Em alguma parte do mundo. São os cidadãos do mundo. Não, mas também não acho mal darmos a ver isto. São 9 horas da noite. Exatamente. São 9 horas da noite. Estamos a começar a voar. Está a noite serena. Está a noite serena. Isto é a magia da rádio. O que eu fiz agora. É mesmo. Nós podemos eventualmente falar de um contexto ou de uma situação e que as pessoas não sabem se é gravado. Há tantos programas na rádio que são previamente gravados e que há muita gente que pensa... Há anos atrás, teve um exemplo que não tem nada a ver com o rádio, tem com a televisão, que é uma empregada de uma tia minha, acompanhava uma telenovela brasileira e que havia um senhor, que é um conceituado à tua brasileira, que era o Márcio. E ela adorava o Márcio, o Márcio. E a hora do jantar dava sempre o Márcio. E ela nesse dia olhou para a minha tia e disse, ah hoje não vai dar telenovela. E a minha tia, mas porquê? Ah com o Márcio eu vim no telejornal que tens boa. Se tens boa não pode dar telenovela. Exatamente. E a rádio tem esta magia. Aconteceu-nos uma coisa engraçada que já fiz os manhãs também com o Ricardo Campos, há uns anos atrás, por brincadeira, decidimos falar, e estava a falar por cima de uma música de Pink Floyd, que hoje de início era o som do helicóptero. Então achámos, mas aconteceu, inicialmente aconteceu sem querer, mas nós achámos que se calhar aquilo funcionava bem e fazíamos mesmo de conta que eu ia para um helicóptero andar e falar de trânsito. E toda a gente achava que era sério. Aliás... Se calhar o mais flagrante. Se isto é para contar histórias engraçadas, esta do helicóptero tem uma coisa muito engraçada. Não tenho nada a dizer. Isto é incrível. Houve um chefe nosso que perguntou-nos assim, pá, vocês têm que alterar o trajeto de vocês do helicóptero, pá, vocês também viram à zona de Câmara de Lobos que também têm muito trânsito. Isso é lindo. Então foi incrível. Isto é real. Isto é rádio. E havia pessoas que nós dávamos o tempo. Ah, o trânsito. Como é que estava o trânsito? Nós passávamos para a Via Litoral, perguntávamos como é o trânsito. Pongamos o helicóptero no ar, Valentina ia de helicóptero a falar como se estivesse no helicóptero. Estava o telemóvel chamada. A chamada telemóvel, que ela ia sair do Instituto para fazer. Portanto era uma coisa, isto é magia da rádio. Exato. As pessoas não sabem se é verdade ou não é verdade. Estou a dizer com o nosso chefe diretor. Há uma altura que eu perguntei a ele, mas achas que nós temos algum helicóptero? E ele, ah pá, mas não é verdade. Não é verdade isso. Não, não é verdade. Isto é ridículo. Magia. Magia. Ocorre-me, de facto, ocorre-me a história da Guerra dos Mundos do Orson Welles. Muita gente acreditava que aquilo era real e houve consequências como isso. Eu tenho uma história do género, mas foi na Rádio Clube que simularam, no dia 1 de Abril, tínhamos a ideia de sempre gravar coisas relacionadas com o de Abril. Simulamos um assalto à rádio e depois foi uma questão de moscas que estavam dentro de um caminhão e o caminhão captou e depois as moscas andavam em meio à deriva e direto a tentar falar com o proprietário do caminhão e se dar cabo das bananeiras e criar aquela realidade mesmo que estava-se a passar algo no dia 1 de Abril. A rádio tem realmente essa magia. Eu toquei a questão da imagem, mas nós podemos fazer imensa coisa. E daí que eu disse que a rádio nunca há de morrer nesse sentido, porque cria-se aquilo que quem está a ouvir do outro lado não faz a mínima ideia do que é que está a acontecer. Tu podes fazer a rádio e indireto a olhar como se fizesse a fazer televisão, mas tem essa magia. E o Ricardo com certeza tem muito mais histórias que ele nem sequer se calhar partilhou connosco porque... Eu ia dizer uma coisa ao Romano, que ele estava a falar muito bem que a rádio tive que acompanhar as novas gerações e as tecnologias e hoje em dia as pessoas conseguem, através da imagem, também ver o que é que estamos a fazer na rádio. Mas a rádio, a verdadeira rádio, a rádio que devíamos fazer hoje em dia, e aí não é com ajudas tecnológicas. É fazer a rádio como se fazia antigamente, num relato ou numa... Havia até, por exemplo, tocava-se um sininho, fazia-se, portanto, a chamada sonoridade do ambiente, ou qualquer atmosfera que quiséssemos criar, fazíamos com pessoas dentro da rádio. E que criava a mesma sensação das pessoas, será que eles estão dentro de um... Por exemplo, eu lembro de haver uma missa que era dada... Eu também fiz programas no posto emissão do Funchell, e eles tinham uma parte que não era uma missa, era um espaço de uma missa, e dava a sensação que estavas numa igreja. E então tinha alguém ao lado que dizia... Tum, tum, hora do sonho. Para as pessoas que eram crentes, que pensavam isto está a ser transmitido a uma igreja. Exatamente. Mas não havia tecnologia nenhuma, era criatividade, fazia-se coisas muito engraçadas a nível de rádio. E eu acho que a rádio passa a reinventar, dentro deste novo processo, obviamente com ajudas tecnológicas, é verdade. Mas acho que se a verdadeira rádio, um dia, penso que vai ter que criar essa atmosfera quase de um cinema de estúdio, a criar uma imaginação à pessoa que está lá fora, que parece que está na lua, parece que está a andar de avião, mas sem tecnologia nenhuma. E há, tipo, só na aplasteia com a gente. Sim, 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 sim. Exatamente. Feito, traz-te uma palavra naquilo que o Apple queria dizer. E essa rádio, essa rádio é uma rádio que se pode criar novamente. Não, eu adorava ter um programa de rádio, se calhar não devia dizer isto porque assim vou... É relampado. Cuidado. Não, gostava de ter um programa em que os jingles, por exemplo, fossem feitos em direto por uma banda. Por exemplo? Ah, sim, sim, sim. Por exemplo? Late night show. É quase tal que show, exato. Entra alguém e tens o jingle, tens a banda a fazer o jingle e a banda sonora de tudo o que está a acontecer em estúdio. Eu adorava ter uma coisa. Ah, isso era louco. Está ressustado. Está ressustado. A ideia foi minha, portanto, se alguém usar... Fica aqui ressustado que isto é copyright da Valentina. Sim. Mas sobre o que disse o Romano e o Ricardo Campos, sobre a forma como a rádio está atualmente, eu sou muito defensora, tal como o Ricardo, não tanto como o Romano, de uma rádio tradicional, daquela que é feita de forma tradicional, sem as redes sociais, são importantes porque temos que, obviamente, aparecer, se não desaparecemos, não é? Temos que estar nas redes sociais, não existimos. Uma pergunta para vocês. Vocês têm noção dos ouvintes que vocês têm atualmente, se a maior parte deles, a percentual é mais na rádio ou nas redes sociais? Conseguem perceber isso? Acho que as coisas complementam-se um bocado. É importante, lá está, é importante ter este complemento, os conteúdos multimédia, mas acho que o mais importante é sempre aquilo que está na emissão de rádio. O resto é um complemento àquilo que nós fazemos durante as horas de inissão. Eu concordo que eu falo em uma coisa. Quando se fala de rádio, não podemos estar a falar de redes sociais, porque estão associadas, mas a rádio, se estiver associada às redes sociais, não é a verdadeira rádio. É quase como... É uma rádio social. Sim. Uma rádio online. Existem muitas também. Rádio no contexto real, obviamente que há rádios no mundo e eu, por acaso, ouço muito as rádios, não só nos Estados Unidos e etc. Eu gosto muito de pesquisar rádios até para saber o que é que eles tocam, o que eles fazem, os jingles, etc. E há rádios que não trabalham com redes sociais e têm milhões de ouvintes, porque há pessoas que gostam, quando eu falo em redes sociais não quer dizer que sejam rádios online. Sim, 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 sim. Há rádios online muito ouve redes, mas que não se apoiam nem em Instagrams, nem em Facebooks, nem em fotografias, nem em imagens, às vezes nem sabem o que é a cara do locutor. O que importa é a mensagem de rádio, de música e de conteúdos que dão àqueles que querem ouvir aquilo. Isso para mim é rádio. Eu penso de outra forma. Quer ganhar as pessoas... Gostas de duas gerações diferentes aqui. Gostas de usar a tua cara. Não, isto é tão claro quanto isto. A rádio teve que ter o seu upgrade. Ou nós perdíamos aqui o que está acontecendo. A televisão está a perder muito para canais privados, Netflix, etc. A rádio perde muito para Spotify, Youtube. E eu tenho que reparar uma coisa. A rádio também é muito importante hoje em dia ter o podcast a nível da rádio. O podcast existe não só propriamente para quem faz rádio, mas qualquer pessoa pode criar o seu podcast. Aliás, existem imensos podcasts que não fazem rádio. E se tu a reparares hoje em dia, as grandes rádios a nível mundial, o estúdio de rádio não é o tradicional. É um estúdio praticamente de televisão. Sim, 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 sim. Com muita luz, imagem e o modo tradicional de fazer rádio, porque as pessoas não deixam de ouvir rádio no carro. E hoje em dia a verdade é que a maior parte das pessoas ouve rádio praticamente no carro, num determinado horário. Não propriamente em casa, como antigamente ligava o rádio. Apesar de ainda existir, infelizmente, essas pessoas, mas no meio rural, penso eu. Mas no caso de trabalho também existe. Mas passa ao lado, tens uma música de fundo. Não há aquela tensão... A gente aqui ouve rádio. Não há aquela tensão que tinha, se calhar, uns anos atrás. Claro. E é um complemento, eu acho que é um complemento, porque estamos em pleno século 21, e não é a questão de só as redes sociais, mas a imagem, a rádio, teve que trazer a imagem para si. A televisão, nesse sentido, não pôde fazer nenhum upgrade, só se for a nível da internet, por aí, mas a televisão em si não há muito mais para evoluir, nesse sentido. Agora a rádio, nós tentávamos chegar a outro público, porque é verdade que tu vêes as pessoas agarradas aos telemóveis, e isso tudo. E já sei vários estudos que a rádio ouve-se muito online. Pois, mas aí é que está a situação. Peço desculpa de discordar totalmente de ti, porque estamos a falar de rádio, não estamos a falar de redes sociais. Sim, sim. Um brief para levar pimenta pode levar sal, mas pode escrever a carne sem pimenta, é essencial, e continua a ser carne. O que eu quero dizer é que se tu me disseres que as redes sociais é a pimenta ou sal. Não está a falar de redes sociais, está a falar do nível da online. Online é uma coisa diferente. Online não é redes sociais. Ricardo, e penso que o que o Romano está aqui a querer dizer é a plataforma de difusão. Exatamente. É a plataforma de difusão de rádio hoje. Mas eu vou acabar de só dizer o que eu vou... Por isso aqui interrompi o Romano, eu vou deixar o Romano cá. Há dias li um artigo de um senhor muito conceituado de rádio da BBC de Londres, que dizia que as pessoas não têm noção que a maior parte das pessoas do mundo ouvem rádios online e não rádios ao vivo. Em formato direto, na hora, ou em podcast, ou ouvem online, ao vivo, nos escritórios. E que essas rádios ao vivo, 90% dessas rádios, não têm transmissão em Facebook nem em redes sociais nenhumas. São ligadas a online. São na plataforma, sim. E as pessoas não conhecem, isso que eu ainda há pouco também estava a dizer, as pessoas não conhecem quem é a cara daquela pessoa. Sim, sim. Estão ligadas porque gostam da música, gostam dos conteúdos, não interessa o tipo de rádio. Isso é rádio. Não interessa a forma como é atingível. Atingível online ou atingível via satélite é indiferente. Agora, uma coisa é mostrar programas de rádio que têm já imagem, que fazem lives diretos para ver as caras, o que é que nós fazemos, se não nós fazemos. Isto não significa que seja a verdadeira rádio. É a pimenta. É a pimenta. É o complemento. Exatamente. Mas estamos a falar é de rádio e rádio não é redes sociais. Eu lembro-me... Não venham com essa, porque para mim não são e continuam a ser um homem que, para mim, rádio é o conteúdo que tu fazes e que as pessoas ouvem. Gostam ou não gostam? Mas por isso existe também... Portanto, a reinvenção terá que ser no conteúdo, na forma... Exatamente. ... a ter seguidores para que voltem a seguir de uma forma mais analógica. Porque chegamos aqui a uma altura que as pessoas vão seguir a... Mas acho que vemos na era de Estela. Não, a verdade é essa. A verdade é assim. Essa é a nossa realidade. É a magia do analógico. Continua a haver sempre isso. O futuro vai ser cada vez mais à procura das origens que é. Sim, sim. Mas adaptado à realidade que estamos vivendo. Sim. Mas a tecnologia não pode ser só a parte das redes sociais. A tecnologia vai ter que ser inventada e reinventada dentro do estúdio para ter condições para fazer coisas e coisas. Sim. Vou brincar. A rádio não é propriamente... Posso dizer alguma coisa na... Diz, 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 diz. Eu não estou aqui a falar da rádio a nível... Eu estou a falar de um site. Atenção. Estamos a falar do mundo digital. Estamos em pleno século XXI, neste fantástico 2020. Fantástico. Fantástico. Fantástico 2020. Estou a falar de um site onde o Ricardo falava e bem. Anticamente não tínhamos a internet, a nível de rádio, a informação que nós conseguimos dos artistas. Tinhas de comprar as revistas, não tinhas a internet para consultar, não tinhas o Google. A verdade é essa. Eu lembro-me de ouvir as noites de vigília com o Joanete. Não tinhas, não tinhas. E hoje em dia... Não havia caixas às horas. Tinhas de fazer esse facilitismo de fazer a informação e das pessoas também terem essa forma de conseguir essa informação. E a minha ideia da rádio não é, no sentido, atenção, a ter um site e as grandes rádios a nível mundial, é isso que o fazem, tem efeito. Mas não quer dizer que seja essa a reinvenção da rádio. Não. É a tal pimenta. Mas posso acabar. É a tal molho. Não, eu estou a te interromper porque não é esse o conceito de rádio. Mas é a tua opinião. Eu tenho a minha opinião. Não é a minha opinião. Está calor aqui. Não é a minha opinião. Está calor. Não é a minha opinião. Não é a minha opinião. É a opinião mesmo das maiores rádios do mundo. E eu estou a dizer que eu acompanho as maiores rádios do mundo. E tu sabes disso. Eu sei que tu tens razão no que tu estás a dizer. Mas acho que há pimenta. Sim, claro que sim. É disso que eu ia brincar contigo. Nunca podemos perder a essência do que há rádio. Não, claro que não. Eu vou dizer uma coisa meio da brincadeira. Daqui uns dias temos um programa de rádio horrível e que tem uma imagem de Facebook com umas miúdos giras, fantásticas, com todas as bonitas ou uns homens tudo. E as pessoas estão lá ligadas a ver aquele programa por causa da imagem do Facebook ou da imagem que está a se transmitir. Com teste de rádio zero. Não, rádio continuam a dizer que hoje em dia... Antigamente para fazer rádio tínhamos ter uma voz fantástica. É isso. Ponto. Depois existe a comunicação hoje em dia. Mas a comunicação tem que continuar a ter vozes e conteúdos. Concordo que, por exemplo, eu sou apologista de um programa de como as manhãs têm conteúdos e formas de chegar ao ouvinte interessantíssimas. Perfeito. Isso é rádio. Chegar através da imagem, quando o programa não tem conteúdos, nunca diz que estás a fazer rádio. Não estás a fazer rádio. Isso não faz sentido. Por isso eu estou a falar de rádio. Não estou a falar de rádio. Não estou a falar de rádio. Se não é bom. Se não é bom. Mas também não é rádio. A rádio é quem faz programas com conteúdos bons e que as pessoas se prendem pelo contexto que está lá. Não é... É pá, vou ver isto. É pá. A valentina gira. Afinal, vai um gajo lá ver a valentina. É pá, o Românio. É pá. A voz dele é mais gira do que o corpo. Falta a vista. Pimenta. Pimenta. No caso das manhãs, acho que é um excelente complemento porque lá está. De manhã está toda a gente a correr. Tu não tens tempo. Quero prestar muita atenção. Ovos a correr aquilo que nós estamos a agradecer. É verdade. Agora filmas a falar. Vocês lembram-se da vossa primeira emissão? Ah, pois é, sim. A primeira vez. A primeira emissão das manhãs, não é? A minha primeira emissão. A minha primeira emissão. A primeira vez que sentaste-te na regia e que comunicaste para o mundo através da rádio. Lembras-te? Oh, uau. Eu lembro-me. Eu lembro-me. Não lembro-me. Nada disso. A primeira vez mesmo. Foi uma coisa tão surreal que não posso dizer. Pois, a minha também filmá-se. Vou brincar. O meu foi só estranho porque não me tinham... Bom, disseram-me, vais fazer emissão na rádio de Santana. Santana FM. Fui onde comecei há dezessete. Dezessete. Dezessete anos atrás. Por aí. E então sentai-me... Fiz? Só que ninguém me disse a que horas aquilo saía. Fiz? Fiz? Fiz depois. Mas nesta altura foi uma emissão num sábado à tarde. Ok. E foi a minha primeira vez mesmo ao microfone a fazer emissão. E disseram-me, vais fazer emissão. Mas ninguém me disse, vais tirar às cinco, às chás. Então eu basicamente disse, sou o Valentino Azul e fico convosco até... Até the shop quando? Até. Foi mesmo. Até... Três pontos. Até. E desluguei o microfone. E pronto. Foi essa a minha primeira intervenção. É melhor o Ricardo se me contar, porque ele deve ser mais curioso. Eu fui na Rádio Zarco, que já não existe o edifício que era nos apartamentos da Matur. Agora temos o aeroporto lá. Uau. E então eu vinha todo entusiasmado que disse aos meus amigos na escola, olha, vou para a Rádio Zarco e vou passar aquelas moças que nós gostámos. E se calhar tinha música pedida para fazer. Ah, pois. Uau. Tipo o Passarinho da Maria e isso tudo. E pá, vai ter que ser, vai ter que ser. E fico, de certa forma, comecei. E por isso tenho um enorme respeito pela música pedida. É excelente os dias que os pedidos estão no nosso. Porque inicialmente queria passar a música para os meus amigos, mas depois compreendi a importância que tinha aquilo para as pessoas. E o contacto. E aí está a magia da Rádio, a essência da Rádio. Com o Ricardo. Tocar as pessoas, ser a companhia das pessoas. Claro que sim. As pessoas nem sabem. E isso é muito importante hoje em dia. E ainda bem que vi isso. Porque hoje em dia quem começa a fazer Rádio não sente isso. é diferente. É diferente. É diferente esse sentimento de saber que tu estás a comunicar com outras pessoas e sem teres apreciação, seja onde for, no outro dia podes receber um telefonema ou cartas, escrever para a Rádio. Ou prendas. ser assim, sem prendas. E foi dessa forma que comecei a fazer Rádio. Cedras também. E foi dessa forma que comecei a fazer Rádio. Cedras também. Fizeste suporte da família. Estão todos ali reunidos à volta do rádio, que é uma coisa... Olha, eu arrepio só de pensar porque é a coisa mais bonita, tem toda a gente à volta do rádio. É que estes dois meninos estão aqui. Eu comecei a fazer... A Valentina entrou na RDP e começou a fazer manhãs comigo. Mas estes dois meninos recebem muitos presentes. Hoje em dia. Elas sabem disso. Porque eu não vou receber muitos presentes. Já não é cebolas, mas uns blingos, uns crepezinhos... Não, atenção. O que acontece atualmente, e tenho que retificar, o que acontece atualmente é... Imagina, nós temos o dia do chocolate e levamos ao chocolateiro. Mas não o obrigamos a levar chocolate. Ele por acaso leva. Sim, por acaso. É um convidado conveniente, não é? É um convidado conveniente, não é? É um convidado conveniente, não é? Sabes que nós recebíamos, e vocês sabem, de vez em quando temos umas pessoas que foram convidados, ou são nossos fiéis ouvintes, e que, por exemplo, fazem poncha, podem levar uma garrafa de poncha-lá, lá... Há sempre no Natal, no Natal, há sempre imensas broas. E nós não pedimos nada, e nem foram entrevistados. É verdade. Sim, mas acontece, no Natal, principalmente, há imensas broas e coisas que chegam na recepção. Vocês são tipo o Fernando Menos da Rádio. É verdade, o Fernando Menos então recebe. Estes gajos acho que têm um armazém só com ofrendas de convidados. Estás cheio de iletados, não sei se tu sabes. Tem seguidores enquanto... Ouvintes. Eu continuo a achar que são ouvintes. E é curioso que nós, o programa que fazemos de manhã, partilhar histórias com as pessoas, é sempre surpreendente ter os convidados e saber a história que eles têm para contar e ter o prazer de partilhar com os ouvintes. E depois isso fiquei ressuscitado. Por isso há que existe, se calhar, a nível das redes sociais. Agora sim, vou buscar. Ou então se tens um site, podes... Porque as pessoas podem conferir, ou apanharam no carro de manhã. Estavam ao caminho do trabalho. E nós temos uns túneis fantásticos. E ficaram a meio da conversa. E depois podem rever o que é que nós falamos. Ok. E é importante ter essa informação lá despenalizada. Porque, antigamente, o que saí foi... É a tecnologia. Sim. É nesse sentido que é o complemento. Nesse sentido. Que é muito importante. E temos que usufruir disso que nós temos. Do que há. É nesse sentido. Mas temos histórias e pessoas fantásticas que partilham essas histórias. E depois, quem nos está a ouvir, diz... Revejo-me nessa pessoa que está aí convosco. Ou recebemos mensagem nas redes sociais ou através do WhatsApp. Sim. Que as pessoas estão a ouvir e reveem-se no que estão a ouvir. E isso é muito bom. Muito fixe. Passando do dia para a noite. Vocês também estão envolvidos na vida noturna. No que diz respeito a passar música para as pessoas. Neste caso, a música pedida já não tem tanta piada. Prende. O Ricardo gosta. O Ricardo gosta da música. O Ricardo tem sempre uma resposta. O Ricardo acho que é o DJ que consegue dar as melhores respostas para a música pedida. É, não é? E eu acho que a pessoa assim... Ele já vai contar. Já não entenda. Mas o que eu já vi, pelos poucos anos que trabalhei com ele, que foram muito poucos. A pessoa apanha da música e depois, de repente, eu não devia ter falado com ele. Se calhar, não devia ter falado. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho histórias muito curiosas. Eu trabalho na noite e é diferente de trabalhar na rádio. E o Romano tem... E a Valentina também tem essa experiência. Nós comunicamos com pessoas, em direto ou vivo, e comunicamos de uma forma diferente. E, obviamente, os gostos das pessoas, tivermos muitas pessoas ali, são todos, às vezes, diferentes uns dos outros. Mas há sempre a maioria. Mas há sempre a maioria. Há sempre a maioria. E, normalmente, eu acho que quem vai a um clube, a uma discoteca, não pode pedir uma música. Tem que consumir o que é que... Se você vai àquele espaço, tem que consumir o que é que é que é que... Se você não olhar que existem, é difícil agradar cada vez mais os gostos. E eu tenho uma frase, sempre que... Queira a minha frase assim. Epá! Os meus amigos que sabem que eu sou um gajo... Eu nasci com o rock. Eu sou um homem que nasci com as grandes superbandas do rock. Cresci mesmo com elas. Também cresci com o discoção e com o funk e etc. Mas o rock é que me envolvia. E é o que eu conheço mais magicamente no campo da música. E antigamente, quando... Obviamente, nas discotecas não se pode tocar muito rock, algão, mas não se... E então... E quando eu fugia para os quizombas e os condores... Não havia antigamente, mas não interessa. E os regga-tons, que são espectaculares. E quando eu fugia para esses meus amigos... Epá! Forre, cara! Não é o que eu te conheço. E eu tinha a resposta que o Romano, quando vinha a pedir uma música assim... Tens rádio. Tens... Trouxeste carro ou não trouxeste? Então... Vem-te cá ouvir essa musicinha que tu pedes e depois entra aqui novamente. Pronto! Eu tive uma história... Categoria! Eu tive uma história... Não está a ser mal interessante. Eu tive uma história de... Isto aconteceu... Só me aconteceu uma vez. Eu nunca me esqueço qual era a música. Vieram pedir essa música e a música estava a dar. Nesse preciso momento. Sim, sim, sim. Era Safri do... Na altura que tinha Safri do Pleita lá. Isto tem imensos anos. Exato. Olha... Exato. É essa. Eu... Então... Não? Não estou a se ouvir. Epá! Esse é o melhor! O problema é que eles bebem nesta poncha mais tarde. Nós vemos às nove do ano. É. Mas há que ter muito cuidado e há que também ser um pouco compreensível porque a noite o estado de espírito das pessoas, o álcool... É preciso ter cuidado também a falar... Tu que trabalhas à noite acabas com os anos de ter essa percepção do estado da pessoa. Está muito alcoolizada e da forma como é que diriges essa pessoa. E depois acabas por ser o melhor... A maior parte das vezes, ou praticamente quase sempre, e o Ricardo talvez mais depressa possa confirmar isso do que eu, mas há algumas situações, mesmo festas fora da discoteca, que, e tal, esta música que depois acabava à noite éramos os melhores amigos e para o resto da vida e a coisa tinha corrido bem e toda a gente gostou. É verdade. Eu concordo com o comentário. Eu estou a 100% de acordo com o Romano. Mas o capítulo de música é pedido. Eu sou provavelmente um dos discos-rocas mais complicados para me dar a volta. Mas também posso estar a tocar coisas que eu odeio, que detesto, mas toco com tanto amor que as pessoas pensam que eu adoro. Sim. E porque o objetivo é pôr as pessoas a dançar, de facto. Sim. O nosso objetivo é pôr as pessoas divertidas. Divertidas. Ponto. Não a dançar em geral, mas sim. Ponto. Eu costumo dizer, qualquer tipo de música, nas circunstâncias certas e nos momentos certos, eu sou capaz de ouvir. Eu costumo dizer, nunca vou para um arraial ouvir música clássica, nem jazz, nem funk, nem nada. Eu quero apembalhadas para a cabeça e deixa andar. Vou dar um exemplo ao contrário. Eu sou, fui anos e anos anti-salsa. Eu não gostava de salsa. Era uma música que me tocava. Eu adorava aquela música. E então, uma vez que fui para Punta Cana de férias, bebi umas cuba livres, não havia poncha destas, mas às 11 da manhã já estava com uma azuada na cabeça e me tocava com aquele sol e só se tocava salsa. Olha, comecei também a dançar salsa e estava ali. Quando vim de lá para cá de férias, eu vim de uma viagem com salsa de tudo. Já gostavas de salsa. Não vai. Não, não. Obrigada. Não vai trabalhar. Por exemplo, na Rádio Santana. Foi onde trabalhava, uma rádio local com discos pedidos que eu fiz durante imenso tempo. Eu recebia a lista com as músicas para o aniversariante e tinha o cuidado de criar uma história por detrás das músicas. Ok. Que era, imagina, chega alguém, chega o André com um ramo de 24 rosas para aniversariante. Esses 24 rosas estavam em todas. É um tema de José Malhoa. Não peças para ela cantar. Põe-nos água fresca numa jarra. Ela vai cantar. Não vou cantar. Vou te clamar. Põe-nos água fresca numa jarra, dentro do teu quarto, junto à cama. Pronto. Pronto. Então vai. Muito bom. Muito bom. Nós treinamos várias vezes. Uma. Sim. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas tinha o cuidado de fazer essa sequência. Para mim fazia sentido de alguém que chega a uma festa, leva uma prenda, não é? Depois há ali um momento de confraternização. Sei lá, por exemplo, com o mestre da culinária que vai preparar a comida. Lá está a história toda do Portugal. Mas eu achava que aquilo fazia sentido para mim porque estava ali e criava todo este argumento e tinha o cuidado de fazer as coisas assim. E as pessoas adoram. Mas eu não sabia sequer se as pessoas percebiam ou não o que é que estava a acontecer. Mas aconteceu uma vez ser abordada por um senhor que me disse, adoro a história que queria... Foi apenas uma pessoa que disse e que se calhar percebeu-se disso. mas disse-me, adoro a forma como você cria a história com os discos pedidos. Sim, sim. Que a partir de uma música que, sei lá, que as pessoas podem achar interessante ou outra coisa qualquer, mas que fazia sentido pelo menos para aquela pessoa. e só fazer a diferença. Para aquela pessoa, excepcional. As histórias eram improvisadas na hora ou tinhas uma pequena preparação antes? Se eu recebia uma lista com alguma antecedência, tinha o cuidado de olhar para as músicas e preparar as coisas. O improviso é muito bonito, mas deve ser... Pode correr mal às vezes. O improviso deve ser preparado. O improviso deve acontecer por cima de uma preparação. Eu sou dessa opinião. E na noite não tens nenhuma história... De aproveitar... Ah, a história... A Valentina. A Valentina da noite. Ah, é verdade. É verdade. Eu tenho e encontrei a Valentina numa noite de carnaval. Não era a Valentina, era o Axl Rose. Não, o Slash. O Slash. O Slash. Guns and Roses. O Slash. E eu vejo a Valentina a surgir à cabine das Vespas e depois vejo a Valentina desaparecer. O pantacabine das Vespas tem um legger de grau. É horrível. E a Valentina desapareceu. Depois a Valentina apareceu com os óculos todos... Rock and roll! Yeah! Olá, baby! Tem bom improviso. Foi excelente, não é? Foi. É caroval. Ah, mas já me aconteceu estar a pôr música... Sei lá, estar toda a gente a se divertir e ver aquela única pessoa... Isto é em festas de empresas e assim. Sim, sim. Uma única pessoa que discorde das músicas que eu estou a pôr. Então coloca-se assim ao fundo... É o hater. É, sim. Chega a olhar para ti de lado. Um fã revoltado. Um fã revoltado, gostei. Um fã revoltado, gostei. Eu meto uma música e ele faz-te. Ele faz-te. Ok. Esta assim. Ou então... Mas sim muito sério. Sim, muito sério. Assim mesmo... Ok. Tudo bem. Está toda a gente a se divertir. Há sempre. Há sempre. Mas de repente, vocês como performers da noite, neste sentido de colocar a música para as pessoas, quando isso acontece, vocês não têm... não vos remoem por dentro? Bastante. Ao ponto de quererem satisfazer aquela razão em específico? Sim, sim. Claro que sim. A mim acontece. Nunca. Nunca. Eu sou ferido nesse aspecto. Totalmente. Pode ser a minha irmã chorar à minha fã. Frio! Não, eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou trabalho sempre para as massas, para o povo, para a maioria das pessoas. Obviamente que também há casos excepcionais, que às vezes pedem uma sugestão e que não conhecido na hora, mas que provavelmente mais cedo ou mais tarde, e o satisfaça-se a música que é que a pessoa... Agora, remorsos, zero. Ah, remorsos, não era isso que não estava a referir, mas... A verdade é que não conseguimos agradar a todos. É impossível. Isso nunca há de acontecer. Claro, claro. Mas, eu partilho a opinião do Ricardo. Não podes com todos, mas vamos para a maioria, porque... E depois é incrível que essas pessoas que estão... Epá, mas esta música... Mas depois acabam por se deixarem envolvidos pelas restantes. E depois ficamos aqui. Se uma pessoa liga muito a essa situação, é tipo... Então ele estava, ainda há pouco, ali com umas caretas e de repente já está a passar de meia hora, já está com os braços no ar e a música... Se calhar foi isso mesmo que foi preciso. Se tu tocares a música que ele queria... Não, não, não. Estou a falar num sentido. Mantive o registro que tinha. Ah, sim, sim. E essa própria pessoa, do momento... Passados poucos minutos, já estava no meio da festa. Mas isso tens hipótese aí. É... E é muito importante ter em conta. Porque por vezes tu podes ter atenção. Essa só pessoa e a questão que tu colocares de ficar... Bah, e aquela não está a dançar. E prejudicares o resto da noite. Pois. Porque tu ficares-te concentrado nessa pessoa e os restantes que estavam a gostar do teu trabalho acabares por prejudicar tudo o que estava a passar. Essa pessoa se calhar estava sendo contra o resto do tempo. E saber separar bem as coisas, porque se a maioria está a dançar, eu não vou estragar isto. Claro. Soprou ali duas ou três pessoas. Não, não podes fazer isso. É chamado grupo de amigos, não é verdade? Sim. Mas eu tenho aqui ainda uma coisa a acrescentar ao que o Romano está a dizer. E que é... Pergunta-me muitas vezes o que é que mudou na noite, nos últimos anos. Antigamente as pessoas iam às discotecas para ouvir música. E para descobrir. Não havia internet, não havia acesso à música. E depois quem mandava na noite até aos últimos dez anos era o homem. O homem é que bebia, o homem é que ia para o controle das miúdas, o homem é que se drogava, o homem é que decidia qual o tipo de sonoridade que se tocava nas discotecas. Coitado da mulher, ela calava-se e ficava no cantinho e era assim. Nos últimos dez anos, isso a sociedade altrou-se. Não estou a dizer se é bem, se é para melhor, se é para pior. Altrou-se e é a que existe hoje em dia. A mulher é que começou a dominar, a mulher é a parte feminina, mudou-se socialmente, principalmente aqui na nossa terra e em Portugal também. A mulher é que sai à noite, é que bebe, é que se droga e ela é que controla os esquemas, o engate da noite. O homem se destituir para a música... Este vai ser o melhor programa. Isto é uma realidade que ninguém pode combater com isto. Estão nestas gerações todas e vejo esta movimentação social e estas alterações. Daí é que hoje em dia aparecem músicas como o reggaeton, como os Kizombas, músicas que são... Espera, espera. Deixa-me acabar no raciocínio. São músicas muito afemininadas. Músicas para o Gorelo. São chamadas... Músicas para o Gorelo. São chamadas... É um pedaço de música para o Gorelo. E até o Gorelo, por causa da música que estamos a falar sempre dos gostos. Está o Gajo. Tem o Gajo. E o Gajo prefere muitas vezes... Isso é tanto a malta que gosta, por exemplo, de estar a ouvir música eletrónica. Mas, estivem meio dois dias a ouvir o reggaeton. No outro lado eles estão separando para a música eletrónica que vão ouvir em casa e que vão para lá porque está lá o Gorelo. Pronto. É verdade. A cor flor, a cor flor, antigamente é diferente. Tens-me aos ponches aí. Porque isto é assim... Mas esta alteração por causa de pôr música ou não pôr música. Há muita gente, que é uma coisa que não acontecia antigamente, estamos a falar brutal de coisas das pessoas pedirem uma música e nós não pôrmos, etc. Antigamente as pessoas tinham basicamente o mesmo estilo musical, ou se não tinham uma ou outra, podiam querer ouvir uma música e por isso é que nós tínhamos esta reacção que cada um nós temos, independentemente do nosso critério. Sim, e os espaços, havia espaços para determinado tipo de música. Sim, exatamente. Eu lembro-me que a música que dava no jam e andava nas veias. Hoje em dia, eu vou dizer os homens. Alexandre, eu vou dizer uma coisa, hoje em dia os homens são todos os prostitutos da música. Eles, sumamente, para a música, eles querem saber de outras coisas que lhe oferecem com maior facilidade. Neste caso, a mulher. Certo? E esta mudança da sociedade também alterou o aspecto da música que se vai ouvir na discoteca. Eu só não tenho tantos amigos. Tenho amigos meus que gostam de música eletrónica e dizem, pá, quando é que vais pôr aí um quizumbazete para eu dançar ali em caminha? É sério? É sério? Tantas vezes. Isso acontece. Tantas mulheres. Ok. Nós dominamos isto todos. Mas existe há muitos anos os Slaus na noite. E com certeza muitos que vão ver este vídeo... Slow? Sim, este é uma hora que tinha que passar o slow. E o slow, digamos, era a hora do engate. Ou safavas-te ali, ou então segue a tua vida. Era o teu engate da altura. Era a única possibilidade de tu comunicares diretamente. Porque é uma coisa que me toca com os outros. E agora... E aconteceu recentemente, exatamente o que o Ricardo estava a dizer, pessoas que gostam de música eletrónica. Aliás, defensores mesmo da música eletrónica. E das tais pessoas que podiam estar numa festa, numa noite, e que quer que estava a passar reggaeton ou música comercial... Porque... Estou cá para ver se dá se existe o clique. E eu disse, é sério? Vem, tens de compreender... Isto é um bocado como aquele cinderoma... Só quer dizer uma coisa... Os homens perderam skills. Não conseguem fazer a abordagem de outra forma. Sabes que há um cinderoma também de dois anos para cá. Perderam a criatividade, perderam. Perderam, sim. Por isso que não é para cá. Sente-se amadronto. Ai... É amadronto. Não era esta a expressão que eu queria. Não tenho certeza que vais procurá-las. Ricardo, sabes que eu conheço uma série de machiões, que há uns anos para cá fui fazer danças de salão para conhecer gajas. E é um bocado de uma história. Então há sítios para isso. Há sítios para isso. Há sítios para isso. Há sítios para isso. Não, mas eu... Esse aspecto... Eu já não fomento muito que isso aí... A história podia devagar para outros campos. Mas eu falo mais a mesmo... A realidade social de todo o mundo, não só da Madeira. Para Portugal Continental também acontece isto. Claro. A música, a noite, os gostos alteraram-se porque a mulher alterou-se a sua forma de estar na noite. Vocês não tenham dúvidas que hoje em dia as mulheres... Eu vou contar uma história engraçada. Há 15 anos atrás tenho um casal de um amigo que ia sempre às vespas. E depois uma altura... Eles iam sempre todos os filhos. Um dia comecei a vê-lo um marido sozinho. Sozinho... Tinha-se separado. Ele foi a primeira figura do casal que apareceu. Hoje em dia, todos os casais que se divorciam... A primeira a bater no jambon ou nas vespas é a mulher. Quando eu vejo a mulher retidamente lá... Epá, ele já foi. E ele é que ficou em casa. Ele é que ficou em casa. Ardeu. Ele é que ficou em casa e ela é que vai. Sim. Divorciada agora a bola para a frente. Isto não quer dizer... Isto não quer dizer que a mulher tem mau gosto musical. Não. Porque existem e existem muitas mulheres que têm bom gosto musical. Atenção. É mais a emancipação. Sim. Eu já ia falar sobre ti. Não, antes que te esqueças. Sim. Pronto. Mas é verdade. É verdade e há que frisar isso mesmo. As mulheres têm aquele gosto pelo funk brasileiro, o reggaeton, mas há muita mulher que... E, aliás, nós aqui... Gostos não se discutem. Podemos falar de música eletrônica. Não, não se discutem. Ninguém está a pôr isso em causa. Já é o gosto salvo. Estamos a generalizar. Atenção. Atenção. Mas é verdade que existe império. Eu também, felizmente, tenho bom gosto musical. Felizmente... Mas acho que estamos numa fase que é do facilitismo. O próprio homem nem tem muita... Vê se dás uma ajudinha para a coisa se desenvolver. Porque... Já não há desafios. Já há desafios. Eu acho que sim. Então é exatamente isso que eu vou referenciar. É que o desafio, antigamente, é irmos todos, homens e mulheres para a discoteca, discoteca, porque tinha sempre a palavra, ouvir o que é que se estava adequado. Hoje em dia, com um acesso tão banal... A música secundária. A música secundária. A música secundária. A música secundária. E depois já enviam-me uma foto da discoteca de como é que está o ambiente, o bar e tal. Se tiveres um bar... Se tiveres um bar com gente gira, e a música é uma treta, tudo que se grava... Há uma história curiosa... É redes sociais que chama-se... A sociedade está toda à volta do social, não do aspecto... Há uma história curiosa com o Ricardo. Nós íamos muitas vezes a Lisboa comprar música. 50 mil vezes nós íamos. Sim. E na sexta-feira fechava às vespas, no sábado de manhã para Lisboa. E a malta sabia que nós íamos chegar no sábado com discos novos. Verdade. E era incrível, era incrível que chegava essa noite, o sábado. E pá, e a malta estava tudo lá, tipo, o que é que vocês têm? O que é que vocês têm? E pá, tanta música... Não era só... Não era só... Não era só... Não, não, não. As pessoas iam lá para ouvir música. Iam lá mesmo para ouvir música, para consumir, para ouvir o que é que o DJ tinha para apresentar. Hoje em dia isso é completamente diferente. Hoje em dia está toda a gente a falar e está toda a gente no telefone. O pior... É um complemento para a noite. Mas o fundamental, tu podes ter a melhor música e não tens pessoas... O pior erro do ser humano é tirar da mente o que não sai do coração. Oh, que lindo, André! É lindo, André! Com essa frase o Ricardo fica aqui mais meia hora. Ipá! Ao site das Vespas. É lá. Frase favorita. O pior erro do ser humano é tirar da mente o que não sai do coração. Isso tem muitas vertentes quando eu disse isso. Claro! Talvez... 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 Talvez fazemos um joguinho para estar aqui. Eu tenho que fazer um jogo aqui e trabalhar agora. Um joguinho muito rápido. Muito rápido. O jogo... Este é um painel inventado aqui por nós chamado A Tramas ou Não O Tramas. Eu tenho aqui uma série de palavras regionais. Calão regional. Na qual eu desafio-vos a adivinharem o significado. Portanto, o primeiro a adivinhar ganha o ponto. Agora, prémios? Não há. Não há. Mas divertimos-nos. Não faz giro. Se os ouvintes quiserem mandar umas prendas, podem. Podem mandar prendas e chocolates e cenas assim do género. Já tem posto. Pisa. 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 Vamos a isto. Primeira palavra. E atenção. Lambarar. O que é lambarar? Sem meter no bucho? Não. 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 É... Não faz a mim. Manteiga ou... Não. Não faz a mim. Lambarar. Acho que é a mesma coisa que estar a bater um coiro. Ok. Perto. Perto. Estava a falar nesse sentido. Estava a tentar dar em volta uma pessoa com uma conversa ou algo. Ok. Muito parecido com isso. É tipo... Mas talvez não dê o ponto. É dar a língua descomedidamente. Ou seja, falar muito. Lambarar. Lambarar. O Ricardo. Sim, eu posso fazer parte desse claro. A segunda palavra é... Calixto. Calixto eu sei o quê. O que é uma pessoa calixto? Isso já soube. Ou uma pessoa calixta, vá. Um gajo calado. Nenhuma ideia. Nenhuma ideia. Essa eu soube. Já soube. Calixto também é um apelido. Também é um apelido. Sim. Só vem com esse apelido. Sim. É a Filipa. Filipa Calixto. Cantora dos... Calixto. Fidratura da RTP. Sim, sim. Estou a ver que isto são palavras muito complicadas. É para não ver. Não. Pronto. É uma pessoa amassadora. Inoportuna. Não. O Ricardo disse que eu... Então temos o Lambareiro e o Calixto. Não, não, não. É mais ou menos. Ok. Ok. Eu fico com isso. Trabuzana. Uma pessoa Trabuzana. Sempre atrapalhou. Atrapalhou. Ok. Sim. Atrapalhou, não é? Atrapalhou. Ok. É uma pessoa sem distância. Mal ajeitado. Exato. Pronto. Primeiro ponto ali para o Ricardo. Ei, também ajudem. Trabuzana. Ajudou, ajudou. É verdade. É meio ponto. Próxima palavra. A internet diz que Trabuzana também pode ser bebedeira. Pois. Ei, mal ajeitado. Sim. Pronto. Está fixe. Arrebecido. O que é estar arrebecido. Não é arrebecido, desculpa. Arrecebido. Caralho, é dor. O que é estar arrecebido? Isto é uma coisa que tu deverias saber. Arrecebido. Arrecebido. Faz sentido. Estou a aprender para receber. Estou a ver. Estou a ver. Quem vai ganhar os pontos todos é a relampada. Ninguém é certo. Sim. Mas isto deve ser antes de parmos a ponte. Cultura geral, não é? Estamos todos a aprender. Cuidado que a mão doém. André. Estrepenso. 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 O que é um estrepenso? Estrepenso é que é uma pessoa que está em agonia. Estrepenso. 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 Estrepanso. Estáre jeané. Estrepenso. 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 Um estrepenso é um susto. Estrepenso é apanhar um estrepenso. Ah. Giro. Poupה-께 duas. Zung photon. O que é que é zungar? Zungar é... Zungar é... Zungar é uma pessoa que... Não é propriamente uma pessoa. É zungar, é fazer algo. Zungar é... espera. É chatear um gajo? Não. Isso é difícil. Google it. Internet. Será que existe? Será que existe? Existe, existe. Zungar, não é? Repetir? É falar baixo. Ah, está dizendo essa zungada. Zungar. Não, mas não era zungada, não era. Era engada. Last one. Last one, para terminarmos. Rascas. Rascas é uma coisa que é muito banal. Não, não, não. O que é rascas? Vamos comer umas rascas. É como era. É de como era. O que é rascas? Rascas de cebola. Rascas de rebola esquisito. Chá de rascas de cebola? Não. Rascas não é cascas. Mas rosquilhas de pão? Rascas é biscoitos. Pronto. E onde é que eles estão? E depois desta poncha devíamos ter umas rascas para comer. É verdade. É verdade. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo aqui à Relampada. A conversa foi muito boa. Espero que tenha passado o teste. Passaste. Acho que mais ou menos. Fiquei um bocado nervoso com estes três titãs da comunicação e das entrevistas. Dinossauro. Dinossauro. Voador. Tem que ser voador. Muito obrigado. Agora siga a trabalhar porque isto não se ganha dinheiro. Assim. Relampada.